Suígui maluco Suígui maluco Assim, 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 ó E quando eu te vi, gostei E quando eu te vi, gostei também E a cantada que eu te dei, eu não sei, eu tava tremendo Calma, amor, cê foi até mais ou menos E prometi te ligar, liguei E prometi te abraçar, amei Naquela noite falando de estrela Te amo tanto, assim, ó Te amo tanto, assim, 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 ó Te amo, Dantão, assim, ó E quando eu te vi, gostei E quando eu te vi, gostei também E a cantada que eu te dei, não sei Eu tava tremendo Com amor, se foi até mais ou menos Te amo, Dantão, assim, ó Te amo, Dantão, assim, ó Te amo, Dantão, assim, 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 ó Te amo, te amo, te amo muito, 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 muito Mas te amo muito, muito, muito do tamanho do mundo Vou do tamanho do universo e o povo olha só tão assim, ó Te amo, Dantão, assim, ó Te amo, Dantão, assim, 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 ó Te amo tantão, assim ó Tchau